Vamos à próxima parte? Que tem como título, ame a sua esposa como a si mesmo. Ame a sua esposa como a si mesmo. Em Efésios 5, 28 a 30, o apóstolo Paulo diz assim, da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Então, nesses versos, Paulo aconselha o marido a moldar o seu comportamento em relação à esposa da mesma maneira que ele trata o seu corpo. Ele cuida do seu corpo. E, finalmente, da mesma maneira como Cristo o trata. Como Cristo trata o marido. Eu tive o privilégio de morar e trabalhar no Quênia, um país lá do leste africano, banhado pelo Oceano Índico, do outro lado da África. E o Quênia é um país conhecido por seus parques, cheios de animais, leões. Nós moramos num local que, a pouca distância, havia um orfanato de elefantes. Havia também, a pouca distância, um local onde eles deixavam as girafas, cuidavam delas, especialmente quando elas tinham algum problema. Ou eram abandonadas, ou a mãe morria, ou o pai morria. Ou seja, saía do bando, né? E eles cuidavam. E milhares de turistas visitam esses parques a cada dia. Ali no aeroporto do Quênia, muito movimentado por turistas. E entre os milhares de turistas que visitam, o lugar que eles gostam de visitar é o lugar onde vivem um povo conhecido como Masai. São um povo bonito, assim, no sentido de usar bastante brincos, colares, uma roupa colorida. Eles gostam de tudo muito colorido, né? E eles visitam os Masai. E eu tive a oportunidade de visitar também os Masai e vê-los algumas vezes, em algumas oportunidades. São muito alegres. Uma vez nós demos carona para três mulheres Masai em nossa van, enquanto estávamos indo para um congresso. Como elas cantavam. Eu vou deixar um pedacinho do vídeo aí. Escutem só. Olha a felicidade, né? Interessante que eu queria só gravar um pedacinho e elas continuavam cantando, 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 felizes da vida. E não queria que eu parasse de filmar, não, né? Essa tribo e outras tribos no Quênia também, e na África como um todo, tem o costume de comprar a esposa por um dote. E ainda hoje tem todo um cerimonial. Existe primeiro uma negociação entre os mais velhos, os pais da noiva e os do noivo, quanto que deve pagar, quanto vale, quanto não vale. Também existe ali, para que os mais velhos aceitem, então você passa ali uma propina, né? Uns envelopes, eles chamam de cerimônia dos envelopes. Quando você coloca algum dinheiro dentro do envelope, hoje em dia é dinheiro. E passa para o avô, para a avó, né? Passa também para os cunhados, para cunhados, para todo mundo ficar feliz e todo mundo aceitar o casamento. Pelo preço acordado. Eu lembro que uma vez estava conversando com um pastor, e o pastor dizia assim, não, eu paguei bem pela minha esposa. Ela me custou dez vacas e mil dólares. Então eu falei, poxa pastor, e ainda hoje é assim? Eu falei, ainda hoje é assim, né? E há também um encontro entre as mulheres, porque elas vão decidir a comida da festa. Que tipo de comida vai ser? E elas têm assim, um grito especial de alegria, que assusta às vezes, né? Porque é um grito bem característico. Eu vou pôr um pedacinho do grito aí. Não assustaram, não, né? Isso é muito comum quando elas estão alegres e querem manifestar essa alegria, não só num casamento, mas numa formatura, em alguma festa. É muito comum. Em algumas tribos, a noiva fica escondida, lá sob um pano, sob uma colcha, né? E ali fica escondida, e o noivo tem que pagar para que ela venha para a festa. É, o noivo tem que ir. E aí começa ali a negociação do preço. Ela fala, eu vou pagar mil, né? Mil é muito pouco. Pode pagar mais. Não sei se eu tenho mais, não. Tem que pagar. Ela fala, vale mais, senão ela não vai aparecer. Vai ficar aqui debaixo desse negócio. Aí ele fala, tá bom, pago dois mil. Finalmente, quando se acerta ali, então, retira aquele pano e a noiva surge ali debaixo daquele pano, né? Obviamente com o vestido ou o traje da cultura deles, né? Mas entre os mazai, a negociação não envolve dinheiro, envolve mais vacas e cabritos, né? Quantas vacas e quantas cabras. E finalmente, quando é acertado o pagamento, né? Então aí é realizada a cerimônia. E eu vou fazer uma pergunta, né? Quanto vale sua esposa para você? Quanto vale seu esposo para você? Sabe, tem uma história interessante que eu ouvi certa vez de um rapaz que se interessou por uma moça. E ele foi lá negociar o preço, né? Quanto é que o pai queria dele pela sua filha, né? E finalmente ele aceitou pagar 20 vacas. Era uma vila pequena. Todo mundo ficou sabendo. Falou, você tá louco, rapaz. Uma mulher bonita, prendada, vale no máximo aí 5 vacas. E você vai oferecer 20 vacas para essa mulher? Rapaz, eu acho que duas vacas já estavam de bom tamanho. E eles começaram a criticar o rapaz. Mas ele manteve a palavra e pagou as 20 vacas pela esposa. A esposa veio, eles se casaram. O tempo passou. E ela, obviamente, sentindo-se valorizada, ela começou a ser uma boa esposa. E o povo olhava e via como é que aquele casal se dava tão bem. Havia harmonia no lar. A esposa era amável. A esposa era dedicada. Era amorosa. Estava sempre pronta para agradar o seu esposo. E aí as pessoas começaram a invejar aquele casamento, sabe? E perceberam que aquela mulher, na verdade, era maravilhosa. E começaram a pensar que realmente ela valia as 20 vacas, né? Ou mais. Bom, eu fiquei pensando que algumas pessoas acham que a sua esposa não vale nem duas vacas, né? E algumas esposas até falam assim, você que é meu marido, pode levar. Estou de graça. Às vezes as pessoas não valorizam o que tem. E é a esposa que dá valor ao seu marido. E é o esposo que dá valor à sua esposa. Não é verdade? Você já percebeu que é muito fácil a gente focalizar a nossa atenção nos pontos negativos? E não olhar para os pontos positivos? Paulo aconselha a não fazer isso. Por que olhar só os pontos negativos dele e os pontos negativos dela? Por que não passar a olhar os pontos positivos dela e ela olhar os pontos positivos dele? Paulo, em Filipenses 4, verso 8, ele diz assim, que a gente tem que notar o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é amável, o que é de boa fama. Então, foque nas qualidades da sua esposa, nas qualidades do seu esposo, aposte nas características positivas do seu esposo, aposte nas características positivas da sua mulher, da mulher que está ao seu lado. E, sobretudo, coloque Deus no casamento de vocês. Isso é primordial. Ellen White diz no livro Fé pela qual eu vivo, na página 255, Corações cheios do amor de Cristo nunca podem estar em desarmonia. Religião é amor. E o lar cristão é aquele onde o amor reina e encontra expressões em palavras e atos de solista bondade e gentil cortesia. Jesus deseja ver casamentos e famílias felizes. Homens e mulheres podem atingir o ideal de Deus a seu respeito se tomarem a Cristo como seu ajudador. O que a sabedoria humana não pode fazer, sua graça realizará pelos que a eles se entregarem em amorosa confiança. Então, o que ela diz no finalzinho? Você tem que se entregar a Cristo em amorosa confiança e a graça de Cristo vai ajudar a trazer harmonia para o seu lar. Amém. Amém. Amém.